A CIDADE NO BRASIL Perda de memória recente Acabei de lembrar de uma coisa Eu tenho que achar minha família É, tarefa difícil, garota Eu não tenho um mapa desse lugar Um mapa? Boa ideia Me leva até o mapa que eu descubro onde estão os meus pais Mãe, pai, mãe, pai É só ela escolher dois e cair fora Pai Ah, é brincadeira Beleza, pensei em uma coisa pra te ajudar a chegar na sua família Ah, que ótimo Oi, eu sou a Dory Então você não lembra do que a gente estava falando? Nadinha, do que a gente estava falando mesmo? Estamos chegando? Fala baixo Chega de papo furado, tá? Não gosto de papinho, de conversinha, de mimimi, de perguntinha Ai, como você tá? Eu tô bem, você tô bem também Ninguém tá bem Ah, eu tô bem E você? Pode me ajudar? Desculpa Não nada muito bem Acho que você nada lindamente Valeu? De nada Peraí Dory? É Dory? É Éramos amigas Não Era tão divertido porque eu contava uma história e você esquecia totalmente dela Aí eu contava de novo várias e várias vezes É Ah, ah, ah Era uma coisa sobre o que mesmo, hein? A gente procurava uma coisa Era sobre uma concha ou... Não Sobre uma ostra? Não Molusco? Não Uma coisa, eu acho, não? Não é Eu não quero que elas me toquem Tudo bem, todo mundo faz isso Mãe, pai! Grita mais alto, Dory Mãe, pai! Dory, pare de gritar Vai acordar alguma coisa perigosa Ai, caramba Ai, não Não tô vendo nada Pra onde a gente tá indo? Pra direita, esquerda Não, não, não Direita, direita Você dirige bem, Rey